O feitio é uma união de todas as pessoas em prol de um trabalho. Um trabalho árduo, pesado, não é fácil, mas que junto fica mais fácil para todos. Dentro do feitio você dá esse sentido de coletividade, de união. Ninguém consegue fazer sozinho, mas unido nós conseguimos. Então a união é muito forte dentro do sentido do feitio, é o trabalho da união. União de todos em prol de um remédio, que todos vão tomá-lo. Os que estão aqui e os que também não estão. Então o Santo Daime, essa bebida, fazê-la é um privilégio para nós. Se nós estamos aqui é porque nos foi permitido estar para executar esse trabalho. Então é muito importante, todos gostam, todos dão valor, porque não é só a folha, o cipó, a água e o fogo. Mas existem os temperos, que é o amor de cada um, a firmeza no pensamento. Esse amor é o que mais conta dentro da bebida, mais do que tudo. E se reflete quando está pronto, você toma e sente esse amor. Então para mim o amor é o mais importante, além de tudo. Há 30 anos que eu trabalho na feitura do Santo Daime, da Ayahuasca, vamos dizer, que para mim é um remédio. Um remédio para a alma, para o corpo, porque o Santo Daime, a Ayahuasca, ele nos aumenta a nossa consciência. O ser humano precisa melhorar a consciência para poder ter noção do certo e do errado. que viemos para esse mundo para fazer o bem. E a Ayahuasca nos ajuda muito nisso. Nos dá vigor, nos revigora no dia a dia. E eu sempre digo que o trabalho no mundo é o mundo. Você viver nesse mundo e conviver com todas as pessoas, independente da religião, do que seja. Então isso é consciência. E nos ajuda muito o Santo Daime, a Ayahuasca. Então eu vejo, é um dom, porque todos nós viemos para essa vida, todos têm um dom. E eu tenho esse dom, de saber, sentir, perceber as coisas. E para fazer o Santo Daime, precisa ter esses sentidos todos reunidos. Então eu aproveito, eu tenho esse dom e eu procuro executá-lo dentro da feitura. Porque a gente está aqui para ser feliz, para viver bem, para se sentir bem. E o Santo Daime é isso, alegria, muito amor, aflora o nosso amor. O que é espiritualidade, na verdade, é tudo uma coisa só. Tanto o lado de lá, como o lado de cá. Não existe separação, só as pessoas que acham que tem. Então eu não acredito que a vida acaba aqui. Eu acho que seria muita pretensão nossa. Está meio estranho, né? Porque terminou e acabou. Não acredito nisso. A espiritualidade nos mostra isso, que não estamos sozinhos. A maior sensação do homem, difícil, antes de conhecer a doutrina, é aquela sensação de sentir órfão. Eu sou um, você é mais uma, ele é mais outro. Aí eu percebi que somos os, mas que existem seres acima de nós que estão nos olhando, que estão nos ajudando e que não estamos sozinhos aqui nessa terra. Eles estão conosco, todos esses seres, os seres divinos, os santos. Porque para mim um santo é um homem que santificou. Ele está acima de nós. Ele já foi um homem e hoje ele está um degrau acima. Isso para mim, tudo isso é espiritualidade. Todos nós podemos também. Se for um merecimento e trabalharmos para isso. Né? Ser um homem santo. Fazer o bem. Espiritualidade para mim é o amor que está daqui de dentro e que eu posso passar para todos. Isso para mim é a espiritualidade. Né? Essa coisa boa que você, a pessoa te olha e você olha para ela e ela vai se sentir melhor só em ter te falado com você ou ter te olhado. Não tem espiritualidade melhor que essa. Né? Essa felicidade, alegria, essa satisfação de estar junto. Isso para mim é a espiritualidade. Né? Eu tive uma sensação... Depois que eu comecei a tomar essa santa bebida, eu percebi... Até então eu imaginava. Então, percebi que tudo está vivo. Tudo é Deus. Inclusive eu mesmo. Sou filho dele e sou fruto dele. Ele nos criou. E criou tudo. Então, para mim, não tem mais separação. É tudo uma coisa só. A natureza, as plantas, a água, a pedra. Tudo é uma coisa só. Inclusive nós mesmos. Isso para mim é a espiritualidade. Né? Tem essa percepção do divino em... Na coisa menor que tiver. É a espiritualidade. É isso.